Já tô viciada na pegada do novinho Que sabe fazer aquele amor gostosinho Bem devagarinho, bem devagarinho Bem devagarinho, gostosinho com carinho Aqui no baile funk eu tô querendo putaria Bem novinhos eu não vou te perdoar O Santa, O Santa, O Santa O Santa, O Santa, O Santa Você tá, você tá, gente vem de varda Você tá, você tá, gente vem de varda Senta devagarinho Senta, senta, senta Senta, senta, senta Senta, senta, senta Todas as meninas botam a mão no joelhinho Devagar, devagarinho, devagar, devagarinho Vai descendo, rebolando pro Teixeira gostosinho Devagar, devagarinho, devagar Todas as meninas botam a mão nos joelhos Olha o Mandelão de São Paulo É com o DJ Teixeira Não vai se esquecer DJ Dico Beat Só Mandelão É o DJ R7, pô Mais brabo do que nunca Versace Sucesso Sucesso 2 Lari 3 0 Legenda por Sônia Ruberti